Deixa eu virar outra, deve ser não falar. Deixa eu, não posso parar. Deixa eu virar outra, deixa eu, não posso parar. Essa é a gente, né? Quando o professor não chega, eu vou fazer um ensaio em vocês. Pra vocês já ter conhecerem, né? A gente tem mais intimidade. Essa é a gente, não existe, sou eu, eu sei. Essa é a gente, não existe, não existe, não existe, não existe, não existe. Essa é a gente, não existe, não existe, não existe, não existe, não existe. Essa é a gente, não existe, não existe. Essa é a gente, não existe, não existe, não existe. Essa é a gente, não existe, não existe, não existe, não existe. Amém. Amém.